Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo animado, a live de ontem, adorei, tá, são 8h33 da manhã, do dia 4 do 7 de 2023, e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, um dia positivo para o portfólio em geral, volume positivo para uma segunda-feira pré-feriado nos Estados Unidos, lembrando, hoje é o 4th of July, 4 de julho, dia da independência americana, então não tem mercado lá fora, certo, a entrada de Ducks no portfólio, algo positivo, comentado na análise, feito durante o final de semana, conversão de modal para XPBR20, que é o ativo ali de transição para eventualmente virar XPBR31, tá, esse ativo de transição durante o período de possibilidade de pedido de recesso ali, tá, é uma questão que vale a pena, se quem quiser, não vejo necessário, mas quem quiser, pode ler no fato relevante, a XPBR20 vira XPBR31 uma para uma, então completamente questão só técnica ali de transição, tá, desculpa o caminhão, destaque da Multilaser com subida de 9,24% e destaque negativo na ponta negativa para a Mobley com uma queda de 9,27%, basicamente igual aqui, a queda e a subida, é nenhum racional para queda na Mobley, não vejo sentido, tá, acontecimentos, a TOTUS comprando TRS, TRS, gestão por R$ 78,8 milhões, só para informação, Pão de Açúcar, esperando conclusão do spin-off no segundo, no terceiro trimestre de 2023, spin-off da êxito, tá, comentado na análise, então quem quiser mais a fundo, o esperado era o segundo trimestre, obviamente não aconteceu, e agora a gente tem a expectativa para o trimestre que entrou agora, que começou agora, né, começou ontem. Arábia Saudita e Rússia com cortes adicionais na produção de petróleo, o petróleo ontem fechando em queda, mesmo assim, no dia do anúncio, o que mostra a expectativa no que tange crescimento e evolução econômica do planeta como um todo, que a gente tem comentado no canal consistentemente. A Argentina pedindo postergação de pagamento à Petrobras por energia, a gente vai ver agora mais da dinâmica de ingerência do governo na Petrobras, volto a reforçar, não toco no ativo com uma vara de 10 metros, e a gente vai ter agora mais noção ainda do quanto o governo está disposto a, por questões de cunho político, ideológico, influenciar ali na Petrobras, de qualquer forma não é positivo, tá? MRV planejando o follow-on entre 500 milhões e 1 bilhão de reais, não vejo como propriamente negativo, vale a pena, né, à medida que for divulgado mais dados, entender aqui para que é o uso desse capital, mas mesmo que seja para redução da alavancagem, que está um pouco mais puxada hoje, algo positivo, o preço não está propriamente derretido, né, a gente viu ontem, por exemplo, na live, seguidor comentando que pegou ela a 7 reais, então, assim, o preço aos 11 e alguma coisa não é propriamente negativo, e o ativo bem alinhado com melhoria contínua das margens, bruta, a gente vê isso comentado consistentemente nas análises. Tesla, BYD e Rivian dando uma noção da guinada do setor de veículos elétricos, todas as três, produção de veículos elétricos, a BYD é a expoente aí no momento de carro elétrico chinesa, a Tesla, todo mundo conhece, a Rivian faz uma caminhonete com, é bonitinha assim, mas uma caminhonete elétrica também é uma operação de menor porte. A Tesla e a Rivian superando expectativas nos resultados operacionais divulgados, a BYD passando a Tesla em vendas pela primeira vez nesse segundo trimestre. Setor ganhando velocidade, algo bem interessante aí para acompanhar. A Unifique comprando provedora Nexi, N-A-X-I, Nexi talvez, por R$35,2 milhões. O Cassino alertando para risco de inadimplência e hoje de manhã, pop-up de notícia aparentemente com duas propostas já para injeção de capital por terceiros, isso não necessariamente é positivo, porque o terceiro que vai injetar capital em geral cobre ali um desconto cavalado em cima daquilo, o Cassino como um todo going down in flames, basicamente ali, Hindenburg afundando gloriosamente. Aqui cria uma dinâmica de se houver injeção de capital, dado que o Cassino parece um pouco pomposo demais para aceitar esse tipo de coisa, talvez não tenha, mas assim, se tiver essa dinâmica de ter ou não ter injeção de capital, pode definir a possibilidade de saída ou não do pão de açúcar do Cassino, o que eu vejo como positivo para o pão de açúcar é a saída do Cassino, certo? Se você tiver perda de controle do pão de açúcar pelo Cassino, para mim é algo que é um plus, é um bônus para a operação. O PMI industrial do Brasil caindo de 47,1% para 46,6% em junho, abaixo de 50% contra acionista, então a indústria do Brasil respondendo de forma menos positiva, está num momento econômico mais pesado. O IPC FIP com queda de 0,3%, está bem abaixo do esperado, que se não me engano era um aumento de 0,2%. Então positivo aqui, continuidade do arrefecimento inflacionário. Agro Galaxy em movimento de demissão é relevante? E aí não tem os dados internos ali, mas eles devem eventualmente comentar o assunto. Novo Honor convidando a Unipar, Unipar, não a Unipar, brincadeira aí com a galera aqui, com o Juliano, se não me engano, que entendeu errado ontem. A Novo Honor antiga da Odebeste, controladora da Braskem, convidando a Unipar para fazer o do Delegance da Braskem. Então aparentemente aquilo ali, a proposta indo numa direção de continuidade de evolução. A BRF, do Delegance, para quem não sabe, a gente comenta aqui no canal, é quando a empresa entra lá no fundo para ver as contas internas, as contabilidades, como é que está indo, como é que funciona, para entender melhor a entranha, para ver se de fato o negócio não tem nenhum furo, nenhum rolo, se os dados batem, por aí vai. A BRF também aprovando follow-on, possível captação de 5,34 bi, e isso daqui vindo daquela carta de compromisso que a gente comentou tempos atrás, de uma frigue e essa ali, que é Saudi Arabia Live Investment Company, ou Corporation, nunca sei se aquele C é Company ou Corporation, mas o braço do fundo soberano saudita para investimento nesse tipo de coisa, de agro, especialmente ali livestock, gado, porquinho, frango e por aí vai. Aqui vale observar bastante o aumento das operações que caem classificadas como Investment Banking e Capital Markets, que a gente vem comentando há algum tempo, a redução da percepção de risco aumenta, a gente começa a ter mais demanda por follow-on, a gente começa a ter mais demanda por emissão de debênture, replanejamento da alavancagem, replanejamento da estrutura de capital, o que são campos de forte atuação, tanto de BR Partners no portfólio, quanto de XP e BR31 também no portfólio, além de outras operações, como é o caso de BTG Pactual, o BB e o BS, o braço do Banco do Brasil, de banco de investimento em conjunto com o UBS, que está dentro da operação do Banco do Brasil, mas aqui mais relevante para a gente o BRBI, o BR Partners e a XP. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a gente tem Edux, obviamente, a entrada ontem, o preço fechou um delta abaixo do pago, então abrimos o olho para a possibilidade de aumento de posição, havia Iamobli, que teve essa queda, sem qualquer sentido, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com seleções da live de ontem, aliás, live bem editada ontem, adorei hein galera, valeu, beijão!